Foi inaugurada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, a Sala da Ouvidoria dos Direitos Humanos. Todos os canais da ouvidoria são voltados a atender às políticas públicas, tanto da questão de gênero, da questão da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, das populações negras, LGBTs, enfim. Todas aquelas políticas públicas alcançadas pela Secretaria e pelos Direitos Humanos, sempre que houver um caso de violência, ameaça, intolerância, indiferença, assédio, ou seja, qualquer tipo de situação que uma pessoa qualquer se sinta violada nos seus direitos, ela tem o direito e o dever de fazer uma representação perante a ouvidoria. O canal é uma alternativa para a solução dessas demandas, com encaminhamento judicial caso seja necessário. Hoje nós temos a Delegacia da Intolerância, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Criança e do Adolescente, a Delegacia do Idoso. Essas são as portas que estarão abertas para que as denúncias da ouvidoria possam ser apuradas rapidamente e, com isso, não só que a gente puna as pessoas que praticam algum crime, mas também que a gente possa, com essa investigação prévia, evitar muitas vezes que alguém venha a sofrer, de fato, algum tipo de violência. A ouvidoria atenderá todas as denúncias oriundas do Disque 100. Para atendimentos presenciais neste momento de pandemia, é preciso realizar o agendamento prévio através do telefone 5132889353.